Tvitei, tvitei, meu Brasil, o bambu tá gemendo, olha, o couro tá comendo, olha, não é pouca coisa não, o Janones travou uma briga com o Sérgio Moro, o Sérgio Moro tá apelando, não tá aguentando não, o chicote tá estralando bonito, olha, vou ler aqui, Sérgio Moro colocou, Janones, não sou um parlamentar folclórico como vossa excelência, eu não mudo de opinião segundo quem está no poder, nem propago fake news, o vídeo da ovação no aeroporto foi nos anos, foi anos atrás e está disponível no YouTube, o fato foi amplamente noticiado, veja o post do Miguel Tal, o original, ou consulte o Google e aprenda a falar a verdade, aliás, continuo a circular muito.